Oiê, bem-vindos de volta ao Mundo em Conta. Eu sou a Mari e hoje eu estou aqui em Peruíbe e vou mostrar para vocês o meu passeio por essa cidade do litoral sul de São Paulo. A Praia de Guaraú fica a mais ou menos 8 quilômetros do centro de Peruíbe e ela já fica dentro da Reserva Ecológica da Jureia. Então aqui você tem um cenário de montanhas rochosas, você também consegue ver já uma parte da Reserva Ecológica, uma paisagem já de árvores, montanhas com árvores, mas é uma praia com bastante estrutura. Então tem quiosce, tem vendedores ambulantes e dá para acessar de carro, você chega bem pertinho da areia da praia. Tem inclusive uma vaga reservada para pessoa com deficiência e uma vaga para pessoas idosas reservadas bem pertinho da areia da praia. É uma praia bem plana e é uma praia de mar tranquilo, mas que tem que tomar um certo cuidado, tem umas plaquinhas de perigo, tem salvavidas e nas placas é recomendado ficar próximo do salvavidas porque, enfim, já tiveram episódios de afogamento, tem que tomar um certo cuidado, mas não é uma praia assim de ondas muito fortes. Peruíbe tem 32 quilômetros de extensão de praias, mas não só praias, também tem opção para quem gosta de montanha, para quem gosta de aventura, porque aqui tem várias reservas ecológicas. E é uma das cidades do litoral paulista com o menor índice de poluição aqui do litoral. Da praia do Guaraú, dá para ver duas ilhas, a ilha de Peruíbe e a ilha de Guaraú. E é possível fazer um passeio de barco ou de escuna para conhecer a ilha de pertinho. Essa é a prainha. É uma planície pequena aqui na encosta da Serra do Guaraú. É uma praia pequenininha de 345 metros, ela é toda cheia de pedras, então na maré alta ela fica coberta, mas com a maré baixa dá para aproveitar um pouco esse espaço de areia, uma areia fininha, gostosa de pisar. Só que o acesso a ela não é muito fácil. Dá para chegar de carro até a entrada da prainha, até um certo momento. Depois tem uma escadaria para descer e pessoas que têm dificuldade de locomoção vão ter dificuldade de acessar essa praia. Quem não encontra essa dificuldade vai conseguir vir e aproveitar. é um espaço gostoso para conhecer. Ai, estou subindo aqui a escada de acesso à praia e é pesado, assim. para quem tem dificuldade, cansa e não tem um corrimão bom. E aproveitando aqui meu passeio por Peruíbe, vou aproveitar para conhecer a gastronomia caissara, que é marcada pelos peixes e frutos do mar. Então eu pedi aqui uma moqueca para o almoço, acompanhada com camarão, rosa, e arroz e pirão. Vamos ver. Está bem bonito o prato. Pirãozinho gostoso. Peixe. Olha, a atendente até falou o nome, mas eu não me lembro o nome do peixe. Delícia. Bem suave, nada apimentada, né? É uma moqueca caissara. Não é uma moqueca baiana, mas está bem gostoso. E aí a pimenta vem à parte, né? E agora eu estou aqui curtindo meu fim de tarde na praia da Orla dos Coqueiros, em Peruíbe. É a praia urbana da cidade, é uma praia com bastante estrutura, tem quiosques, tem ciclovia, tem parques, tem uma pista de skate ali, o pessoal curtindo o fim da tarde. E é um lugar bem gostoso de passear, de conhecer a Orla dos Coqueiros, que na verdade pega várias praias com vários nomes aqui em Peruíbe. É a praia urbana que tem 14 quilômetros de extensão. Então ela vai até a divisa com a cidade de vizinha, que é Itaiaen. E é a parte mais estruturada para quem gosta de uma praia mais urbana, com quiosque, tem sanitário no quiosque, tem aqui na avenida principal, você vai encontrar mercado, farmácia, tem toda a estrutura, porque Peruíbe é uma cidade grande. E quem gosta de praia urbana vai curtir então essa Orla dos Coqueiros. E, como eu mostrei para vocês, quem gosta de uma praia, de uma vibe mais aventureira, vai curtir essas outras praias que ficam ali na Reserva Ecológica da Jureia. Então Peruíbe tem atração para todo tipo de gosto e você pode escolher aí o que fazer quando vier conhecer a cidade. Uma das coisas mais interessantes de se perceber na praia é o quanto ela é democrática. A gente para, fica observando todo tipo de gente, todo tipo de estilo. E as pessoas podem vir, não paga nada para frequentar a praia e você pode vir do seu jeito, no seu grupo e frequentar do jeito que você quiser. Isso é muito interessante da praia. Música Tô saindo aqui da Orla da Praia, da Orla dos Coqueiros. A gente atravessando a rua, a gente vai aqui para a Praça Redonda, que é onde tem uma feirinha de artesanato aqui de Peruíbe e tem um parque de diversões. Então aqui é um pontezinho que a partir das seis da tarde começa a funcionar e enche, enfim, é um ponte da noite aqui de Peruíbe. Música Aqui no parque tem vários brinquedos que as crianças adoram. Carrossel, Roda Gigante, La Bamba, alguns mais radicais, carrinhos, pescaria. E aqui o ingresso tem um preço único de R$10,00 cada atração e tem um combo que você pode brincar em seis brinquedos por R$50,00. Música Música Gente, aqui no centro da Praça Redonda, que na verdade o nome dela é Praça Ambrósio Baldin, a gente tem aqui, ó, o letreiro do Eu Amo Peruíbe e do lado é CT. Por que isso? Uma curiosidade sobre o Peruíbe é que as pessoas acreditam que aqui tem características muito parecidas de algumas regiões da Índia e do Peru, que seriam lugares propícios para a aparição de objetos não identificados, de seres de outros planetas. Então a gente anda pela cidade e encontra esses ETzinhos por vários lugares e inclusive acontece anualmente um encontro de ufologia aqui na cidade. Música Música Outra coisa bacana aqui da Praça Redonda é bem no centro dela tem esses brinquedos acessíveis que são brinquedos para pessoas que usam cadeiras de rodas e todos estão funcionando bem, estão bem preservados e nem sempre a gente vê isso por aí. Música Música Vamos falar sobre preços o que eu encontrei por aqui andando pela cidade eu vi várias plaquinhas de restaurante onde tem refeição filé de frango um prato executivo tradicional filé de frango, calabresa por cerca de 15 reais por pessoa uma marmita, por exemplo ou um prato executivo de 15 a 20 reais o que eu achei um preço muito bom eu que sou de São Paulo achei esse preço bom porque em São Paulo as coisas costumam sair bem mais caras e andando por aqui também nessas feirinhas aqui que tem comidinhas eu vi por exemplo espetinho por 8 reais dois espetinhos por 15 vi açaí um copo de 700 ml por 30 reais então achei que os preços estão ok aqui em Peruíbe esperava até um pouco mais e falando do meu almoço eu mostrei para vocês eu almocei uma muqueca de peixe com camarão que veio acompanhada de pirão e arroz e o prato foi 145 reais e 90 centavos não foi muito barato não foi um restaurante de beira de praia mas pelo que eu vi aqui dei uma pesquisada era um restaurante tradicional da cidade que existe há mais de 50 anos então um restaurante conhecido e foi a conta aí com a bebida ficou em cerca de 170 reais para duas pessoas falando um pouquinho mais das atrações urbanas aqui da cidade gente eu cheguei aí por exemplo no mirante da torre e fui até lá o lugar está completamente abandonado por isso que eu nem gravei porque eu não recomendo porque pareceu até um pouco perigoso aqui também tem umas ruínas jesuíticas do período da colonização que também poderia ser um atrativo super interessante e também está abandonado o museu histórico municipal está fechado o aquário municipal está fechado então assim a prefeitura está devendo cuidar um pouquinho melhor da cidade tem vários pontos que poderiam ser atrações super legais para desenvolver o turismo na cidade e estão abandonados então por isso que nesse vídeo eu acabei ficando mais na parte das praias mesmo e aqui no centro de Peruíbe onde tem a feirinha de artesanato que é onde eles acabam cuidando mais preservando mais por conta do turismo mas tem esses outros pontos que poderiam ser super interessantes e estão abandonados infelizmente gente aqui no parque de diversão eu não resisti a uma casquinha old school essa casquinha da minha infância antiga sabor uva uma casquinha custou 6 reais e pra mim isso tem gosto de infância não é uma delícia mas é um sabor de memória e aqui na feirinha então de artesanato de Peruíbe eu me despeço de vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês continuem comigo por aqui no Mundo em Conta se você ainda não é inscrito se inscreve curte o vídeo e envia pra quem você acha que vai gostar tchau 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 tchau